Aí galera do nosso canal, olha o horário aqui A gente ainda está no final usando o serviço O rapaz está aproveitando aqui o resto da massa Aqui é quase seis e meio, quase sete horas aqui pegado Olha o homem aí Esse é o profissional que anda com as duas treinas do lado Mas ele está sem as treinas Vamos junto É o profissional Está fazendo aqui o resto da massa aqui Para aproveitar aqui Acabou-se Olha só o serviço aí Serviço aí da obra Trabalhada Já foi cheia ali as colunas Desceu agora lá Serviço todo manual aqui, todo na mão Todo no andame Na escada É bom porque já tem a luz de um posto aí Aí aqui já Já adianta mais um lado Agora é hora de lavar as ferramentas Aí é trabalhar daqui à noite É trabalhando na construção à noite Aqui a bocada é quente Mas aqui dá para trabalhar por conta dessa luz Por conta da luz aqui dá para trabalhar à noite Agora é desmontar aí Agora desmontar aí Os andamos aí Tirar as tábuas E a galera está aprontando para ir embora Animado para Para pegar o banho Aqui é para ajudar mesmo Olha o outro ali As cabas são Mostrar aqui um pouquinho da rua Aqui ó À noite mesmo aqui a bocada é quente Gente Olha só E é isso aí galera Galera que assista aí Nosso canal Sem oficiagem Já Vamos parando aqui a aula por hoje Um forte abraço aí gente E até o próximo vídeo Valeu gente Valeu 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 Valeu